Olá queridos, a paz do Rio Jesus, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre profecias do inferno versus profecias de Deus. Existe uma guerra espiritual em relação a este assunto. Bom, eu já gravei um vídeo falando sobre falsas profecias e sobre verdadeiras profecias, mas o vídeo de hoje é diferente. Dani, o inferno também pode profetizar? Sim. Qual a maior prova disso? Gente, na Bíblia diz que Balaão, ele foi procurado pelos inimigos do povo de Israel. E os inimigos do povo de Israel queriam que Balaão profetizasse maldição sobre o povo de Israel. Ou seja, eles entenderam que havia poder na palavra, que havia poder ali na profecia, ok? Mesmo que não viesse da parte de Deus, o inferno ele sabe, ele conhece o poder da palavra. Então gente, através desse vídeo eu quero dizer pra vocês que a gente tem que tomar muito cuidado com sonhos, com sinais, com profecias. O próprio apóstolo Paulo, o que que ele disse? O que que vem de Deus? Tudo que é reto, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é limpo, decente. Nisso pensai. Ok? Os pensamentos de Deus são de paz, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ou seja, tudo que ficar fora disso, descarte, repreenda, não aceite menos do que a Bíblia. Não aceite menos do que a palavra de Deus. E na palavra de Deus você é vitorioso, você é vencedor. Na palavra do Senhor diz que se você abençoar o teu pai e a tua mãe, você terá longa animidade, você terá longa vida. Ou seja, Deus ele tem prazer em nos dar longa vida também. Esse é o plano de Deus para nós. Eu me converti, eu recebi muitas promessas de Deus. Promessas maravilhosas, promessas lindas. E tipo, promessas que com certeza se cumprirão, algumas já se cumpriram, mas se cumprirão ao decorrer da minha vida. Né? Existem promessas que levam um ano, dois anos. Existem promessas que levam dez anos. Existem promessas que podem levar até cinquenta anos. Existem promessas que vão levar milênios. Sabe? Tudo aquilo que sai da boca de Deus, não volta pra ele vazio, se cumpre. Mas o tempo é de Deus. O tempo não é do homem, o tempo pertence a Deus. Amém? Nós temos uma promessa aí de dois mil anos que Jesus vai voltar. É uma promessa. E não cumpriu ainda. Ok? Mas muitas coisas se cumpriram já, gente. Muitas coisas estão se cumprindo, mas também existem promessas pra nossa vida pessoal. Porque Deus, ele é um Deus pessoal. Nós sabemos que Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sonda todos os pensamentos ao mesmo tempo, porque na própria Bíblia diz que Deus, ele conhece cada estrela e a chama pelo nome. Existem mais estrelas no céu neste momento do que ser humano na terra. E se Deus não se esquece de cada estrela, imagina você que é ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Imagina nós cristãos que somos filhos de Deus. E nós somos mais importantes do que estrelas. Ok? Então se Deus, ele não se esquece de nenhuma estrela e a chama pelo nome, você não será esquecido por Deus em nenhum momento, em nenhum segundo. Deus, ele está 100% disponível pra cada ser humano, pra cada ser vivo, porque não existe fôlego de vida sem Deus. Uma folha não cai no chão se Deus não permite, Deus está no comando de tudo. E nada escapa do olhar, nada escapa das mãos, nada escapa da vontade de Deus. Porque a chave da vida e da morte, a chave do céu, da terra e do inferno está nas mãos de Jesus, porque ele venceu. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Então todo o poder foi dado a Cristo Jesus e ele dá esse poder à igreja. Amém? Existem profecias do inferno? Sim, existem. E eu, Daniela, passei por isso. E durante muitos anos da minha vida, na minha conversão, recebi promessas lindas. Por exemplo, não, você vai ser uma missionária, você vai ter um canal no YouTube, você vai ter sua casa, seu carro, você vai ter seu marido, você vai ter filhos, você vai viajar o mundo, você vai andar de avião, você vai ter seu livro, você vai ter um filme. E são muitas e muitas e muitas e muitas promessas que eu tive consciência e entendimento de que vai levar tempo. Que vai levar tempo. Você ainda vai ser pastora, sabe? Então é muita promessa, gente. Todas elas com confirmação. Porque Deus não é Deus de confusão. Halá, chutecã, dará, rá. E como eu sempre disse pra vocês, tudo que vier da parte de Deus terá respaldo bíblico. Toda promessa que vier da parte de Deus terá base bíblica. Porque Deus, ele não faz nada fora da tua palavra. Deus não faz nada fora dos teus princípios. Ele é Deus de princípio, Deus de palavra. A verdade é uma só. Existe um só caminho, uma só verdade. Aleluia! Eu vi todas essas promessas, amém? Comecei a viver minha vida ali, legal. De repente, pessoas começaram a sonhar comigo. Pessoas começaram a sonhar e começaram a falar assim. Dani, sonhei que você morria. E aí eu falei, tá repreendido, né? Tá repreendido. E aí uma outra pessoa, tipo assim, gente, tudo isso no mesmo mês, ok? Aí uma outra pessoa. Dani, sonhei que você tinha morrido. E eu já olhei assim, tipo, duas pessoas falando a mesma coisa. E eu, tá repreendido. No mesmo mês, a terceira pessoa, sonhei que você tinha morrido. A quarta, sonhei que você tinha morrido. A quinta, sonhei que você tinha morrido. E a sexta, sonhei que você tinha morrido. Seis pessoas me mandaram mensagem. No mesmo mês. Falando que tinham sonhado com a minha morte. Agora você imagina como que eu fiquei na hora. Eu falei, meu Deus, isso não é brincadeira. Tá acontecendo alguma coisa? Vai acontecer alguma coisa? E agora? Gente, na hora eu senti muito medo. Porque se coloca no meu lugar, tenha empatia. Se fosse você no meu lugar. Seis pessoas sonhavam que você morria. No mesmo mês. Cara, falei, meu Deus, eu vou morrer mesmo. Seis pessoas sonharam no mesmo mês. Como assim? E todas sonharam a mesma morte. Eu não vou falar aqui pra vocês o que elas sonharam, porque é desnecessário. Mas todas sonharam o mesmo jeito. Eu falei, meu Deus, morri. Morri. Vou morrer. Acabou. E aí, gente, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou morrer, cara? E eu fiquei, tipo, totalmente sem saber o que fazer. Eu fiquei ali, tipo, travado. O medo me travou, gente. O medo me travou. E aí, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito mal. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer, cara? E eu comecei a ficar com muito medo, sabe? E aí, eu comecei a ir pra igreja. Comecei a ir pra igreja e, de repente, Deus levantava profetas e começou a falar. Deus manda te dizer. Não temas. Ninguém te toca. Não temas. Você é guardada. Você é protegida. Não temas. Porque você não vai morrer. E eu já sentia aquele alívio. E eu ficava aliviada. Mas eu voltava pra minha casa. E a mesma pessoa. E outra pessoa sonhava. E falava, eu sonhei que você morreu. Eu falei, caraca. Meu Deus. Eu vou pra igreja. E Deus levanta profetas. E fala que é pra mim não temer. Que eu não vou morrer. Que nada de ruim vai me acontecer. Que eu tô protegida. Que eu tô guardada. Só que, ao mesmo tempo, outras pessoas me mandam mensagem sem parar. Falando que eu vou morrer. Mas que sonharam, né? Aí eu fico, tipo, meu Deus. Meu Deus do céu. E ali, nesse momento, gente, era Deus me provando. Pra ver minha fé. Pra ver no que eu ia acreditar. Ok? É claro que Deus avisa. Tá bom? Deus, ele avisa. Mas se realmente fosse da vontade de Deus. Se eu realmente estivesse correndo algum risco. Deus, ele me avisaria. Você pode ter certeza disso. E na Bíblia. Olha o que na Bíblia diz. Que as promessas de Deus merecem confiança. Abraão. Quando Abraão, ele esperou por Isaac. Quando Abraão esperou a promessa se cumprir. Isaac. Que que Deus disse pra Abraão? Abraão. Você será pai de multidões. E virá através de Isaac. Deus deixou claro que a descendência de Abraão viria através de Isaac. E de repente, Deus pede a morte de Isaac. E nesse caso, era Deus, hein? Não era nem o diabo. Era o próprio Deus. Pedindo Isaac. Gente, Abraão, naquele momento, o que que ele ia entender? Eu digo por mim. Observando, eu acredito que Abraão pensou assim. Deus, ele não mente. E ele me diz que a minha descendência virá através de Isaac. Ele não mente. Se for pra matar Isaac, eu vou matar porque eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Ele vai ressuscitar Isaac. Mas a promessa vai se cumprir. Você tá entendendo? Então, as promessas de Deus merecem confiança independente do que você for passar. Antes de tomar posse do cumprimento da palavra de Deus. Você pode ter certeza que vai vir muito impedimento. Vai vir obstáculo. Vai vir palavra contrária. O inferno vai se levantar. Mas a última palavra vem de Deus. E aquilo que Deus prometeu vai cumprir. Vai acontecer. Não importa o que se levantar contra. Porque não está se levantando contra você. Está se levantando contra o próprio Deus. E aquele que se levanta contra Deus. Não fica de pé. Porque Deus nunca perdeu uma batalha. E foi quando, gente. Eu fiquei com muito medo. Ok? Eu confesso. Eu fiquei com muito medo. A minha fé foi abalada. A minha confiança em Deus foi abalada. Porque os profetas começaram a se levantar. E começaram a profetizar. Falando que não era pra mim temer. Que não era pra mim ter medo. Que o espírito da morte realmente estava me rondando. Mas que não iria me tocar. Gente, eu tremi na base. Tremi. Nessa hora eu vi minha fé. Minha fé ficou abaladona. E eu cheguei no ponto de... Eu não estava confiando totalmente em Deus. Eu não consegui. Porque era muita pressão, gente. Eu fiquei muito pressionada. Era muita pressão. Eu ia pra igreja. As pessoas falando. Não temas. Deus está te dando livramento. Você não vai morrer. E outras pessoas falavam. Eu sonhei que você morri. Eu sonhei que você morri. Aquela pressão. Pensa num furacão ali de profecia de morte. Profecia de vida. E eu ali no meio. Eu falei. Meu Deus do céu. O que vai ser de mim? O que Deus tem pra mim? Será que é a vontade de Deus que eu realmente morra? Será que Deus realmente vai acabar tudo aqui? E as promessas? Eu tenho tantas promessas. Deus me prometeu tantas coisas pra acabar tudo assim. Tudo que eu passei até aqui. Tudo que eu sofri pra chegar até aqui. Agora que eu comecei a viver as bênçãos. Agora que eu comecei a viver as coisas boas. Depois de tanto sofrimento. Depois de tudo que eu passei pra chegar até aqui. Depois de tanta luta. Deus vai me recolher assim. E eu já tava aceitando, gente. Vocês acreditam que eu já tava aceitando? E aí foi quando eu fiquei. Tipo assim. Com muito medo. E eu pensei assim. Eu falei. Não. Eu vou sair da minha casa. Eu vou mudar todos os planos. Eu vou procurar uma outra casa pra mim morar. Eu vou vazar. Eu vou sumir. Ninguém vai me achar. E eu tô cansada de tudo isso. Eu não vou ficar mais correndo risco. Eu não vou ficar mais tipo. É. Vivendo com medo. É. Não quero mais isso pra minha vida. Só que. Eu. Orei. E falei assim pra Deus. Eu falei. Deus. Eu batalhei muito pra chegar até aqui. Eu não sei qual é a tua vontade. Eu tô muito confusa. Mas. Se o Senhor estiver me provando. E quer que eu abra a mão. De tudo que o Senhor me deu até aqui. Se o Senhor quer que eu abra a mão da casa. Se o Senhor quer que eu abra a mão de tudo que eu tenho. De tudo que eu conquistei até aqui. Pra. Sei lá. Me esconder. Que seja feita a tua vontade. Mas eu não vou te negar. Eu não vou parar de pregar. Eu não vou parar a tua obra. Eu abro mão. De tudo que eu tenho. Eu recomeço do Zé. Se for preciso. Eu falei isso pra Deus. Eu falei. Eu posso perder casa de novo. Não me importa. Eu posso perder tudo de novo. Deus. É da tua vontade que eu reúvo. O Senhor tá me provando. O Senhor quer que eu perca tudo de novo. Eu perco. Eu não vou parar com a tua obra. Eu abro mão, Senhor. Eu só sei que quando eu fiz essa oração pra Deus. Eu creio que Deus se levantou do trono. Eu creio que eu tava sendo provada, viu gente. Porque. É. Eu lembro que um dia eu fui pra igreja. E lá Deus usou uma profetisa. Ela me abraçou e falou assim. Filha minha. É prova de fogo. Confia. Confia em mim. Você não vai morrer. Você é menina dos meus olhos. Ninguém vai te tocar. E aquele que tentar te tocar vai morrer. Este vai morrer. Aquele que tentar te tocar vai morrer. E ali te parou a Deus falando comigo. E essas pessoas não sabiam de tudo. Não sabiam de nada que eu tava passando. Ok? Então era Deus puro falando comigo. E aí gente. Foi quando eu decidi enfrentar. Foi quando eu decidi confiar em Deus. Aí de repente Deus usou profetas. E começou a falar assim pra mim. Deus manda você ficar onde você tá. Não é pra você sair. Não é pra você abrir mão de nada do que você tem até aqui. Você não vai perder. Ninguém vai te parar. Ninguém vai te tocar. Confia. Deus quer que você confia. Não é pra você fugir. Não é pra você ficar se escondendo. Confia em Deus. Porque Deus te protege. Deus quer que você confie nele neste momento. Gente. Eu tive que enfrentar. Tive que obedecer. A minha vontade era sumir. E aí papai do céu me coloca ali contra a parede. Ou você confia em mim. E fica. E confia. Ou você não confia. Agora confiar em Deus sendo ameaçada de morte. É nessas horas que a gente vê a nossa confiança. Viu gente. Eu sendo ameaçada de morte. Tá. E Deus falando pra mim. Confia. Confia. Ninguém vai te tocar. Eu não vou deixar. Eu te protejo. E ali eu vi a minha fé. Viu. Foi abalada. Foi abalada. E eu respirei fundo. E decidi confiar. Eu falei. Que seja feita a vontade de Deus. Se for pra morrer. Eu só vou morrer. Se Deus deixar. Eu só vou morrer quando Deus quiser. Não é quando o inferno quiser. Pode vir a profecia do inferno que for. Vai tudo cair por terra. E eu comecei a orar. Contra essas profecias do inferno. E aí eu tomei posição. E eu entendi o que Deus queria de mim. Era guerra espiritual. O inferno estava me mandando ameaças. Através de sonhos. O inferno estava profetizando. Declarando a minha morte. Só que Deus me ensinou. É guerra. Se levanta e repreende. Não aceita essa ameaça. Não aceita essa profecia do inferno. Não aceita essa declaração de morte. Cancela. Cancela pelo poder do nome de Jesus. Porque você tem promessa. E a tua promessa é de vida. Você vai viver muito. Você tem muito que viver ainda. Longa a tua caminhada. E essa é a palavra de Deus para a tua vida. E não existe palavra maior que a palavra de Deus sobre a tua vida. Creia. O maior erro de Adão foi dar credibilidade para a voz de Eva. Que foi tentada por Satanás. Porque se Adão tivesse dado ouvido para a voz de Deus. Ele estaria vivo até hoje. Então ali entrou o meu livre-arbítrio também. Em quem eu ia acreditar? Para quem que eu ia ceder? Eu ia ceder para a promessa de Deus? Ou eu ia ceder para a ameaça do inferno? Ou eu ia ceder para a profecia do inferno? Porque para o inferno eu já estava morta. Para o inferno eles já tinham declarado ali. Vai morrer. Só que Deus falava. Não vai. Não vai. Não vai. Vai viver. Vai casar. Vai ter filhos. Vai vencer. E vai ganhar muita alma para mim. E vai viver muito. E o inferno falando. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer esse ano. Vai morrer nova. E Deus falando. Não vai. Vai. E é onde entra. E nessa hora. Existiu uma guerra ali. O inferno falando morte. E Deus falando vida. O inferno falando morte. E Deus falando vida. Em quem que eu ia acreditar? Eu corri para Deus. Eu confiei em Deus. Ok? É nessas horas que a gente vê a nossa fé. E ali eu me levantei. E eu comecei a repreender. Comecei a pedir oração para um monte de gente. Sabe? Porque tem guerra que você não tem que lutar sozinho não. Comecei a orar para um monte de amigo. Ora por mim. Ora por mim. Ora por mim. Que tem um monte de gente sonhando que eu morro. Eu me levantei, gente. Me posicionei. Parei de ficar tremendo de medo. Comecei a lutar. Comecei a bater de frente. Comecei a peitar. Ei. E aí? Eu sou filha de Deus. Eu tenho promessa. Eu não vou morrer. O meu Deus falou que eu não vou morrer. Eu não vou abaixar a cabeça para a ameaça do inferno. Não vou. Eu me prostro diante de Jesus. Eu tiro a coroa da minha cabeça. E coloco aos pés de Jesus. Mas nunca aos pés de Satanás. E foi quando eu simplesmente acreditei no meu Deus. E aí? Várias pessoas começaram a se levantar. Começaram a orar por mim. Começaram a repreender. Só sei que eu me levantei. Ungi minha casa inteira. Comecei a me ungir. Comecei a declarar no mundo espiritual. Não vou morrer. Entrei em jejum. Bati de frente todo dia orando. Eu não vou morrer. Não vou morrer. Está repreendido. Está repreendido. Esse espírito de morte está cancelado. Desfeito. Eu comecei a entrar em guerra espiritual. Cancelando toda aquela declaração do inferno. Você está entendendo que muitas vezes você vai ter que se posicionar e enfrentar? Ou você enfrenta ou você morre? Enfrenta. Enfrenta. Enfrente. Não aceita. Não aceita a palavra de maldição. Não aceita a palavra contrária. Não aceita a palavra de derrota. Não aceita. Repreenda. Repreenda pelo poder do nome de Jesus. E diz eu não aceito. Eu repreendo. Eu repreendo. Cai por terra. Em nome de Jesus. Amém? E foi quando, gente, Deus simplesmente me deu a vitória. Deus me deu a vitória. E a maior prova disso, gente, foi quando eu comecei a confiar em Deus. E eu voltei até a minha vida normal de novo. Sabe? Eu falei, seja o que Deus quiser. A minha vida está nas mãos de Deus. Você está entendendo? Eu cheguei num ponto que eu não estava conseguindo nem dormir, gente. Eu não estava conseguindo nem dormir. Hoje, glória a Deus o Senhor. Ele me mostrou que Ele é Deus na minha vida. Sabe? A minha confiança em Deus voltou. E eu entendi que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. A última palavra vem de Deus. Ao meu respeito e ao Teu. Não é do inferno. Não é de Satanás. Não é! E aí foi quando, gente, foi lindo o que Deus fez assim pra fechar com chave de ouro esse vídeo. Eu estava com um pouquinho de medo ainda, mesmo depois de ter vencido. E eu fui pra igreja. E eu estava vindo embora sozinha da igreja à noite. E eu fiquei meio receosa ainda, né? Estava um pouco abalada, né? E eu vim embora olhando pros lados, né? Tipo, olhando pro lado, olhando pro outro, assim, né? Tipo, sabe quando você anda inseguro na rua? Tipo, meu, pode acontecer qualquer coisa, a qualquer momento. Sei lá, um carro me atropela, alguém me assalta. E tipo, será? Tipo, melhor vigiar, né? E eu, cara, estava sem paz. E não é isso que Deus quer pra minha vida. E não é isso que Deus quer pra tua vida. Eu comecei a andar na rua, tipo assim, ó. Sabe? Cadê a confiança? Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas tu não serás atingido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Aleluia! Quando Jesus foi pra cruz, ele tinha certeza da ressurreição. Ele tinha certeza que ele ia ressuscitar. Ele passou pelo que ele tinha que passar. Gente, eu cheguei num ponto. Eu cheguei num ponto que eu vi que minha fé é tão louca. Eu vi que... É nessas horas que a gente vê o tamanho da nossa fé. Eu vi que minha fé é coisa de doido mesmo. Porque eu cheguei a pensar assim, eu falei... Eu cheguei a pensar, eu acho que Deus tem um plano pra minha vida. Que eu acho que eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Eu acho que Deus vai fazer comigo o mesmo que ele fez com a Bianca Toledo, só pode ser. Eu falei, Deus, que seja feita a tua vontade, mas eu não quero sentir dor. Você tá entendendo que chega um nível da tua fé, que você passa por momentos que você fala, cara, Ou você confia, ou você não confia. E eu fiquei ali naquela situação de Abraão. Eu disse, eu falei, Deus, eu tenho promessa. Entendeu? Se eu realmente for morrer, o Senhor vai me ressuscitar. Isso é óbvio. Então, eu já cheguei no ponto de acreditar que Deus ia me ressuscitar. Olha a fé, gente. Que coisa mais linda. É isso que Deus quer. Você tá entendendo? Então, o Papai do Céu só tava ali, ó, me observando. Vamos ver a fé dela. Vamos ver se ela realmente confia. Diante da ameaça de morte. Vamos ver se ela confia em mim mesmo. Né? E o Papai tava ali me provando. Sim, o Papai nos prova, tá bom? E glória a Deus que eu confiei. Passei por uma pressão ali. Quase endoideci. Quase enlouqueci. Não foi fácil. Mas no final eu me rendi a Jesus. E eu disse que seja feita a vontade do meu Deus. Eu confio. Eu confio. Eu confio que seja feita a Tua vontade. Eu vou descansar. E eu vou confiar. E foi quando, gente, a coisa mais linda aconteceu. Eu estava na minha casa, super tranquila, assim, depois de tudo isso. Aí, de repente, foi um amigo meu que é profeta. E ele não sabia de nada que eu estava passando. E aí, ele foi em casa, tomou um cafezinho. E na hora de vir embora, eu falei, tchau. Ele, tchau. Aí, de repente, ele olhou bem pra minha cara e falou assim, Dani. Aí eu, oi, ele. Não precisa ficar andando na rua, olhando pros lados, não, viu? Descansa, Deus te protege. Na hora eu fiquei, tipo, Deus usou ele pra falar comigo. Porque, tipo, foi tão lindo que eu imaginei Deus me olhando, sabe? Lá do céu, me olhando assim, tipo, olha a minha filha, olhando pros lados. Vou falar com ela. Vou falar com ela que eu vejo ela. Sabe, foi tão lindo porque eu saí da igreja, gente, à noite, assim, olhando pros lados, com um pouco de receio, sabe? E o papai do céu estava ali, ó, me olhando ali, sabe? Ai, essa menina precisa confiar mais. E aí, ele mesmo veio falar comigo, sabe? Porque esse meu amigo não sabia de nada. E Deus ali revelou o que eu passei ali. Ninguém me viu, ninguém sabia, sabe? Deus é tão maravilhoso, ele é tão lindo. E ali eu comecei a chorar. Eu falei, como eu amo meu Jesus, como eu amo meu Deus, como ele é incrível, como ele me vê, como ele me vê, como ele me contempla, como ele sabe os detalhes, ele conhece tudo. Sabe, nada escapa dos olhos de Deus. Nada escapa dos olhos de Deus. Haraba, shurekandra. Então é isso, gente. Eu venci essa ameaça do inferno, profecias do inferno. Eu venci, sabe por quê? Porque maior é a promessa de Deus. E as promessas de Deus merecem confiança. Descarta, repreenda. Não dá ouvido pra ameaça do inferno. Não dá ouvido pra profecia do inferno. Repreende. Dá credibilidade. Só toma posse daquilo que vem de Deus. E o que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. E não acrescentador. Amém? Então é isso, gente. Que esse vídeo edifique a fé de vocês. Em nome de Jesus. Beijos à paz. Amo vocês que Deus os abençoe.